Fala, pessoal! Tudo bem com vocês? Aqui é o Tex... Nossa, o que foi isso? Aqui é o Tex que está trazendo mais um vídeo no canal e hoje, galera, estou trazendo mais um episódio do Hello Neighbor Alpha 3. Pessoal, no último episódio, no último vídeo... Opa, o vizinho está por perto, hein? Bom, até o último vídeo eu tinha conseguido chegar até aqui, ó. Então eu tinha a visão dessa chave, certo? E... Só que eu não tinha como pegar ela. Então eu fui lá no fundo do quintal, seguindo a dica de vocês, né? E consegui pegar esse objeto aqui, galera. Esse ímã. E agora eu quero ver se ele funciona, né? Então a ideia é usar o ímã ali para pegar a chave. Vamos ver se vai funcionar? Vai lá, vai lá. Tomara que deu certo! Ah, deu certo, galera! Deu certo! Tô com a chave. Nem acredito, galera. Tô com a chave na minha mão aqui. Agora o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que descobrir qual porta que eu vou abrir com essa chave, certo? Eu tenho algumas portas trancadas, então eu vou tentar voltar pelo mesmo lugar. Vamos ver se eu sou bom no parkour, hein? Vamos lá. Acho que eu vou por aqui assim, ó. Uop! Boa! Boa, Tex! Agora vamos lá. Vamos fazer o seguinte. Eu vou tentar pegar essa chave aqui, ó. Não consegui abrir. Nossa, não tô chegando nada. Nessa aqui... Será que eu consigo usar a chave aqui? Parece que não. Eu tô achando, galera, que essa chave aqui... Vamos ver se serve nessa aqui. Eu tô achando que essa chave aqui serve lá naquela outra porta ali de cima. Tinha uma escada ali, né? Só espero que o vizinho não esteja aqui, galera. Me esperando. Beleza. Eu acho que eu nem vou abrir esse portão, porque aqui é um ponto que eu consigo me esconder dele. Se ele vier correndo atrás de mim, eu faço o parkour rapidinho e fico aqui e ele não consegue me pegar. Muita calma nessa hora. Cuidado, Tex. Sem fazer muito barulho. Já vai meio abaixadinho aqui, ó. Beleza. Vamos chegar nessa porta aqui. Será que eu vou conseguir abrir ela? Opa! Galera! Conseguimos! Entra, 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 Tex. E já fecha a porta. Entra e já fecha a porta. Galera, conseguimos desbloquear uma nova área aqui do mapa. Olha que legal. Vamos fazer uma exploração. Nossa, olha aquela porta lá! Como que eu vou cessar essa porta, meu amigo? Bom, tem uma TV aqui. Vamos olhar carinhosamente o que a gente tem nessa sala aqui. Tem esse manequim, tem um sofá, tem o balde, tem um buraco aqui, galera. Essa área aqui, será que eu já explorei ou não? Tem uma grade ali, eu acho que é uma área nova. Eu não passei por ela ainda, mas antes vamos ver o que a gente tem aqui em cima, né? Tem essa alavanca aqui, ó. Bom, ela estava assim. E aqui eu girei, vou deixar ela girada. Vou deixar ela girada ali. Tem um armário. Aqui eu posso me esconder do vizinho. Tem umas bolinhas de tênis. Parece ser bolinha de tênis ou são maçãs? Acho que são maçãs, bola de basquete, uma janela. E lá em cima, galera, como que eu vou fazer pra subir lá? Não sei. Bom, como eu tenho aqui uma área que não foi explorada ainda, é esse buraco aqui. Eu acho que eu vou pra lá, né? Vamos pra lá. Deixa eu só contar pra vocês, galera. Nossa, o Alpha, né? O Hello Neighbor Alpha, ele não tem salvamento do jogo. Então, vocês imaginem. Tudo que eu joguei pra trazer pra vocês nos outros vídeos, eu perdi tudo. Eu tive que refazer pra poder conseguir gravar de novo. Se bem que, assim, ficou mais fácil porque eu já sabia e tal, né? Mas deu um certo trabalho, né? Então, vamos lá. Vamos dar valor que eu cheguei até aqui. E vamos ver o que tem aqui, galera. Cair. Será que o vizinho consegue chegar aqui? Nossa, outra porta sinistra ali, ó. Galera, vocês estão ouvindo o barulho de portas? Eu acho que o vizinho tá por aqui, galera. Aí, aí, aí. Fiz barulho. Nossa, galera. O que que tem aqui? O que que é isso aqui? É o cartão? Nossa, já? Galera, eu só tô vendo no inventário aqui, ó. Pelo jeito, eu já achei o cartão, galera. Nossa, GG. O que mais que tem pra fazer aqui? Tem essa porta. E tem essa porta. Pra onde que eu vou, galera? Ai, meu Deus. Pra onde que eu vou? Eu tô com medo de dar de cara com o vizinho. Eu vou desbloquear essa porta aqui. Ah, eu não tô conseguindo pegar essa cadeira aqui. Por quê? Ah, eu tô espiando ali, ó. Mas eu quero tirar essa cadeira daqui, meu amigo. Ó, não tô conseguindo, galera. Será que eu não posso ir pra cá ainda? Deixa eu entrar lá daquele outro lado. E essa aqui? Nossa, também não tô conseguindo. Por ser um alfa, tem alguns defeitos, né? A gente tem que ter... Tem que ter compreensão aí com os desenvolvedores, né? Não tô conseguindo sair daqui, ó. A porta tá trancada. Ah, e aqui? Não consigo. Não sei o que eu tenho que fazer, galera. Tô meio perdido aqui agora. Eu queria pegar essa cadeira aqui, ó. Tô tentando de todas as formas, mas a cadeira não sai. Tem essa porta aqui. Consegui abrir, galera. Consegui abrir a porta, ela fechou rapidinho. Se tivesse alguns objetos aqui, ó. Eu acho que eu poderia tentar escalar ela. O problema é que eu fiquei... Nossa, travadão aqui, galera. Não sei o que fazer, não. Essas cadeiras aqui não saem. Será que o sofá eu consigo fazer alguma coisa com isso? Eu conseguisse empurrar esse sofá? Pelo menos, né? Olha que estranho, galera. Não tô conseguindo pegar nenhum objeto. Ah, mas... Tex, pensa, rapaz. Você tem cabeça pra quê, Tex? Olha aqui, galera. Vocês estão vendo? Eu tô com o meu inventário cheio. Eu tenho a lanterna. Eu tenho ali o ímã. Eu tenho o cartão. Eu não posso me desfazer do cartão. Com certeza eu vou usar a chave e o ímã. Talvez eu não use mais. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou jogar a lanterna no chão. Né? Só que eu tenho que ficar aqui pertinho da cadeira. Daí eu... Pega a cadeira. Se é que eu vou conseguir... Não, não vai dar certo. Pega a lanterna. Pega a lanterna, Tex. Pega a cadeira. Aí... E depois fica... Não. E depois ainda fica reclamando do jogo, né? É, porque o jogo tá com bug e não sei o quê. Sou eu, né? Que tava fazendo tudo errado. Porque ainda reclamo do jogo. Que vergonha, hein, Tex? Beleza. Beleza, galera. GG. Vou pegar o ímã de volta. Não sei se eu vou usar. Acho que depois talvez... O vizinho tá por aqui. Acho que eu vou nessa porta aqui. Tô com o pressentimento que ele tá ali na outra. Vamos quietinho aqui. O que que é isso aqui? Pra onde que essa porta me leva? Será que eu já passei aqui, galera? Eu tô com a impressão que esse aqui é um piso que eu já passei. Aquela salinha ali, porque eu lembro dessa prateleira cheia de cola. Então... Eu vou deixar fechada essa porta aqui. O vizinho tá aqui, galera. É, com certeza eu já passei por aqui. Deixa pra lá. Vamos pra outro lugar. E esses quadros aqui? Será que tem alguma coisa aqui? Ah, tá. Deixa eu jogar algum objeto aqui no chão. Jogo um ímã no chão aqui. E vamos tentar tirar os quadros da parede. Já que eu tô aqui, não custa nada, né? É... Peguei esse quadro aqui. Só tô com medo do vizinho aparecer, de repente. Porque ele deve ter acesso aqui em cima também, né? Caso é dele. Ou é minha. Eu nunca sei se a casa é dele ou se é minha. Eu acho que não vai ter nada nesses quadros, não. Porque eles não iam fazer, assim... Dois objetos escondidos no quadro, né? Ia ficar muito repetitivo, eu acho. Mas não custa a gente dar uma olhada, né? Vou aproveitar pra tirar esse aqui também, ó. Joga o ímã no chão, Tex. Ah, já deixei o ímã no chão ali. Inclusive, eu tenho que lembrar de pegar ele de volta. Esse quadrinho aqui eu não tô conseguindo pegar. Ó, não tô conseguindo pegar nenhum, galera. Tá, vamos pra frente. Vamos pra frente aqui. Pega o ímã, Tex. Pode ser que a gente precise dele. E vamos lá. Vamos abrir essa porta aqui. Porta trancada. Eu tenho uma chave. Não custa tentar. Não? Não. Não consegui abrir. Então, beleza. Vamos voltar. Eu tenho uma outra porta pra explorar desse lado aqui. Galera, eu tô empolgado que eu consegui avançar bem até aqui, né? Vamos no sapatinho aqui, galera. Ah, beleza. Eu voltei pra aquele mesmo lugar. Ah, GG, galera. Bom. Isso aqui... Tipo, a parte boa é que agora eu consigo voltar ali pra onde eu pulei, né? Pra onde eu caí naquele buraco. Porque o que eu tenho que fazer é só subir a escada ali, ó. Que é por aqui. Será que eu consigo ir lá sem o vizinho? Vim me procurar? Rapidão. Fecha a porta, Tex. Fecha a porta. GG. Nessa sala aqui, talvez eu tenha alguma coisa pra explorar, né? O que eu tô enculcado é que quem que coloca uma porta naquela altura? Como que eu vou subir? A única forma de eu subir aqui seria se eu fizesse uma pilha de caixas. Sei lá, mas não sei se faz muito sentido isso, né? Faz sentido, galera, ou não? Eu acho que não faz. Eu acho que não faz sentido, não. O que que é um negócio que tem lá em cima? Ah, é uma lâmpada, né? É uma lâmpada. Eu acho que eu vou ficando por aqui nesse vídeo, galera. Conseguimos avançar muito bem aqui. Então, galera, coloquem aí nos comentários, né? Se vocês tiverem dicas pra ajudar o Tex. Ah, esse armário aqui eu já dei uma olhada nele, né? Também não esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo. Valeu, galera!